Grandes descobrimentos. Olha só no que deu a expedição do Auto Esporte a Portugal. Entre as montanhas da Serra do Guçaco, segundo ponto mais alto de Portugal, duas super máquinas dos anos 20. Os dois carros fizeram história por levar o nome Bugatti ao topo. O T40, um esportivo de rua muito cobiçado. O 35, imbatível nas pistas. Ettore Bugatti demorou mais de 15 anos para mostrar ao mundo como somar arte e engenharia. Criado em 1926, o conversível T40 é avaliado hoje em quase 450 mil reais. Foram produzidas 830 unidades e acharam o que ande? Não é nada fácil. Era um carro extremamente caro. É um grande suporte, um carro muito exclusivo e era feito para uma clientela rica, naturalmente. O cuidado com os detalhes era uma obsessão deste italiano. Também era conhecido pelo seu temperamento difícil. Uma das coisas que marcava os carros do senhor Ettore Bugatti era o eixo dianteiro, portanto este eixo aqui, que é feito numa peça única e que é maciço nas pontas e oco no centro. Isto, em termos de engenharia, é quase um quebra-cabeças. Como é que isto se faz? Como é que se funda uma peça nestas condições? Além da beleza, o projeto garantia um carro na mão do motorista. É impressionante como o Bugatti 40 tem uma direção precisa, sem folgas. Além disso, é um carro muito leve, de carroceria curta, tem freio nas quatro rodas e um motor potente para a época. O motor tem uma estética muito apurada. Normalmente um motor é algo confuso e neste motor podemos ver um bloco retangular, simples, diria mesmo bonito. Assim como o radiador, em forma de ferradura, uma marca registrada do senhor Bugatti, que além de engenheiro e artista, também era apaixonado por cavalos. Hoje, o nome Bugatti está muito associado a este modelo aí, o Veyron. E digamos, faz jus à paixão da marca pela velocidade. A série 35 ganhou tudo o que podia, principalmente o modelo 35B. Além do Mundial de Grand Prix, conquistado em 1926, venceu a Targa Flório, uma das mais antigas corridas da Itália, durante cinco anos consecutivos. Aqui no Brasil, participou de várias provas no circuito de rua da Gávea, no Rio de Janeiro. O segredo do sucesso está em parte no uso do alumínio, na carroceria, com chapas bem finas e, pela primeira vez na história, nas rodas. O freio também era acoplado, o que facilitava a manutenção durante as corridas. Este motor é uma verdadeira obra de arte. Repare no acabamento. São oito cilindros em linha, com compressor, de quase 130 cavalos de potência. O Sr. Hector Ibogatti tinha conseguido, na época, resolver um problema muito grande que impedia os outros carros de usarem compressor. É que as juntas de cabeça rebentavam. Os compressores não podiam ser usados em permanência. E o Sr. Hector Ibogatti arranjou uma solução, que foi não fazer cabeça. Fazer o bloco e cabeça numa peça só. Portanto, não havia junta para rebentar. Portanto, resolveu o problema e conseguia usar o compressor em permanência, o que lhe dava uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. O interior é de carro de corrida. Simples e muito apertado. Não sobra espaço nem para a alavanca de marcha, que vai do lado de fora. Além de outras soluções criativas. Para se tornar um grande campeão, o Bugatti 35B tinha alguns segredos. Como, por exemplo, esse mecanismo que joga ar para dentro do tanque de combustível. Isso cria uma pressão interna que empurra o combustível direto para o possante motor. Com tudo isso, o 35 era capaz de superar os 200 quilômetros por hora. Ou seja, não tinha para ninguém. Hoje em dia, o valor de um modelo desse passa dos 3 milhões de reais. Realmente, ainda é um carro para pouco. Boa Páscoa e até domingo que vem. Tchau!